O papai é o melhor papai do mundo! Eu amo ele! O papai faz uma comida muito gostosa e o melhor hambúrguer do mundo! Eu amo hambúrguer dele! Ele toca muito bem e eu gosto muito quando ele toca. Ele joga todos os jogos que ele joga ele joga muito bem! E quando ele brinca com a gente é muito divertido! Papai, feliz dia dos pais! Feliz dia dos papais! E feliz dia dos pais para todos os pais!